Oi, eu sou o Marino Scheidt e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, cuidados vocais. Muitos cantores, inclusive profissionais, negligenciam os cuidados com a voz e por causa disso podem sofrer danos temporários ou permanentes em suas cordas vocais, prejudicando muito a sua performance. Esse assunto é tão sério que o dano é muito perceptível. Quem nunca viu um artista que hoje já não canta mais como cantava no início de sua carreira? Decepcionante para quem curte o som do cara, né? Imagine para o cantor. Se você não quer que isso aconteça com você, fique ligado nessas dicas que eu vou dar. Primeira dica, respeite a sua voz. Cada um tem um limite de alcance e uma característica vocal, ou seja, não tente cantar notas que são desconfortáveis para você. Quando você força, isso causa tensão nas cordas vocais. E acredite, a sua voz é bem mais bonita quando você respeita a sua característica. Se você tem uma voz limpa, não tente forçar uma voz rasgada. Explore a sua característica e desenvolva a sua voz para obter o melhor do potencial do seu time. Segunda dica, volume. Cantar em volumes muito altos é muito prejudicial para a saúde vocal. Quanto mais alto você canta, mais tensão é gerada nas suas cordas vocais. O cansaço e o desgaste também são bem maiores. Você também precisa se educar no dia a dia. Evite falar alto e evite falar em ambientes de competição sonora. Terceira dica, tenha hábitos saudáveis. Um cantor que preza pela sua qualidade vocal é quase como um atleta. É preciso cuidar da alimentação, do sono e fazer exercícios físicos. Dormir é determinante para o descanso vocal e para a sua performance no dia seguinte. Fazer exercícios físicos contribui para o seu condicionamento, a sua respiração. E se feitos um pouquinho antes de você cantar, ajuda na oxigenação das cordas vocais. Quanto à alimentação, muitos cuidados precisam ser tomados. Evite bebidas alcoólicas, bebidas ácidas, como refrigerantes, sucos de frutas cítricas. Evite chocolate, comidas gordurosas, açúcares de rápida absorção e alimentos que causam refluxo, como feijão e café. Quarta dica, tome muita água. Manter as cordas vocais sempre hidratadas é muito importante, especialmente quando se vai cantar. Quinta dica, não preciso nem dizer que fumar é suicídio vocal, né? Bom, tomando esses cuidados, você vai sentir uma grande melhora na sua saúde vocal e na sua performance. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal para receber mais vídeos sobre canto, alguns covers e acompanhar o lançamento da minha banda. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho